Segundo o prefeito de Vitorino, a obra Contorno Leste, que beneficia os dois estados, Paraná e Santa Catarina, é bastante aguardada, por isso esse esforço para a conclusão. Contorno Leste é uma obra importante que conecta, além de dois municípios, dois estados, Estado do Paraná e Estado de Santa Catarina, e também nasce de uma concepção, principalmente do município de São Lourenço do Oeste, com relação ao tráfego pesado dentro do ambiente urbano. Nós assumimos o compromisso e somos parceiros nesse projeto, juntamente com o governo do Estado do Paraná, então viemos tratando disso desde o ano de 2021, já com o governo do Estado. Nos foi reportado, então, que o município de Vitorino é responsável para a construção das peças técnicas, ou seja, todo o projeto de construção desse novo contorno na parte do Paraná de responsabilidade nossa, inclusive aprovado já previamente pelo DR, e em questão de proporção de obra, cerca de 90% está dentro do Estado de Santa Catarina, município de São Lourenço, onde já tem convênio assinado e um bom cronograma já de obra estabelecido e obra em andamento. A obra começou por Santa Catarina, município de São Lourenço do Oeste. O lado paranaense, Vitorino, o projeto está aprovado. Neste momento, está passando por um ajuste de conexão, segundo o prefeito, no ponto do entroncamento que liga os dois estados, os dois municípios envolvidos na obra do contorno. A partir disso, a luta é por viabilização de recursos. É um projeto estimado em torno de 10 a 12 milhões, atualmente, cerca de 1,4 km de rodovia, que envolve também um grande trevo, uma confluência de acesso junto à PRC 158, que liga o município de Vitorino a São Lourenço do Oeste. Suprida a parte técnica, que é a elaboração e aprovação do projeto com esse novo ligamento, essa nova ligação que conecta com o Estado de Santa Catarina, o nosso desafio é viabilizar o recurso junto ao Governo do Estado. Nós já conseguimos inserir no ano de 2022, junto ao Governo do Estado do Paraná, tanto no plano de governo quanto no orçamento de 2023, o que nos dá uma certa segurança que esse recurso pode acontecer. Mas, naturalmente, depende da sensibilidade do nosso governador, também compreender e autorizar dentro do seu planejamento orçamentário esse investimento. Existe a expectativa para que tudo isso seja resolvido e alinhado neste segundo semestre de 2023. A expectativa é muito positiva, é muito boa que a gente possa concluir realmente os detalhes finais da parte técnica para poder falar exclusivamente da alocação de recursos. E aí também é uma questão que envolve a articulação política junto ao Governo do Estado. São Lourenço do Oeste e Santa Catarina tem se mostrado muito parceiro, no sentido de também nos auxiliar nessa condição de viabilização do investimento. E também nós temos sido muito bem atendidos. O projeto tem sido bem recebido junto ao Governo do Estado. E é uma obra bastante importante que marca uma nova ligação viária entre os dois estados e os dois municípios. Para chegar até aqui foram diversas reuniões e ajustes, debates envolvendo a sociedade e lideranças dos dois estados e municípios, São Lourenço e Vitorino. É preciso existir uma sinergia entre os projetos para que todos tenham a mesma funcionalidade, inclusive nas dimensões técnicas para a execução do projeto, todos têm que ter uma sincronia muito grande. Por isso, desse último ajuste que está acontecendo entre os técnicos de Santa Catarina e os do nosso município, do Paraná, a empresa que elaborou esse projeto foi terceirizada, para que a gente possa estar, então, tratando apenas da parte final, que é a parte de recurso, investimento realmente para que essa obra comece no nosso município e ela tenha efetividade. Nós sabemos que uma parte sem a outra não funciona e nós precisamos que elas se efetives e se integrem para que realmente esse contorno possa beneficiar o município de Vitorino e o município de São Lourenço do Oeste.